Os políticos americanos se uniram e decidiram. O TikTok ou vende ou vaza. Republicanos e democratas deram as mãos de um evento cada vez mais raro para definir que o aplicativo precisa vender a parte da ByDance ou sair do país. O Congresso aprovou, o Senado aprovou, o Biden assinou. E em ano de eleição presidencial. Republicanos e democratas não dão as mãos quando o assunto é direito das mulheres, né? Ou regulamentação das armas. Sendo que só neste ano já foram 124 tiroteios em massa com mais de 160 vítimas fatais e 486 feridas. Mas para o Congresso, o problema é que a ByDance é dona do TikTok. Então os dados dos americanos estão em risco e a segurança nacional. Então o país do empreendedorismo livre obrigou a empresa a vender a parte da ByDance até janeiro do ano que vem. Ou o aplicativo será banido no país. São 270 dias extensíveis em até 90 que o TikTok tem para ter as novas regras. Para aprovarem, a medida no Congresso, a rede social entrou num pacotão de segurança nacional que irá entregar 95 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. Ou seja, não é só a Ucrânia e Israel que estão em guerra para a política americana, mas também a China com o controle do TikTok. O senador republicano Marco Rubio disse Por anos deixamos que o Partido Comunista Chinês controlasse o aplicativo mais popular da América. E você, tem medo do Partido Comunista Chinês possivelmente tendo acesso aos seus dados? Ou que bilionários americanos tenham os seus dados? Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. Inácio, por favor, roda a vinheta. E esse é o Canal Meio. Você já se inscreveu aqui? Se inscreve, vai, e acompanhe a curadoria semanalmente. Vale a pena. Eu garanto. A briga contra o TikTok não vai ser pequena. Primeiro porque são 150 milhões de usuários americanos que usam o TikTok. Segundo porque essa rede social de dancinha e vídeo é muito mais que só dancinha e vídeo viral. Os vídeos curtos informam e, por isso, são a principal fonte de notícia de 20% dos jovens de 18 a 24 anos. O aplicativo não deveria mais precisar de introdução, porque ele já mostrou o impacto cultural que tem. Você goste ou não. As trendes de moda surgiram em contas do TikTok e foram disseminadas de tal ponto que tendências como Clean Girls Tetics estavam em alta até esse ano. As músicas que viralizam dentro do TikTok depois fazem sucesso na Billboard. O BookTok, uma hashtag de recomendação de livro, foi responsável por aumentar a venda de livro físico no Reino Unido. O TikTok é chinês e é da Bydance. Que, olha, repetidamente nega ser uma agência chinesa, com a prova de que 60% da empresa é feita de investidores globais. Só que essa faca de segurança nacional, ela tem dois gumes, né? Que é, se é um problema para cidadão americano o TikTok reter dado de usuário, por que não é problema para um usuário chinês, cidadãos chineses, que as redes do Zuckerberg retenham esses mesmos dados? Ou ainda pior, né? Por que não é um problema para cidadão americano que o Zuckerberg tenha esses dados também? Enfim, tanto foi por isso que a China pediu o bloqueio do Threads e dos aplicativos da Meta dentro das lojas da Apple na sexta-feira passada, com essa mesma justificativa, segurança nacional. E assim, rede social capta nossos dados. A gente já sabe disso. Nós usuários sabemos disso. O TikTok pega nossos dados. O Instagram pega nossos dados. O Facebook pega nossos dados. Qual a diferença entre eles? Os dados que o TikTok armazenam ficam nos Estados Unidos, em servidores da Overcom, inclusive, e na Singapura. O aplicativo já faz isso para fugir da ideia de que os dados estão em contato com a China. Mas alguns dados de algumas contas ficam, sim, na China. O que, segundo o CEO do TikTok, é porque essas são contas afiliadas ao aplicativo. Então elas têm que receber pagamento. Elas recebem dinheiro por conteúdo postado e esse dinheiro vem da ByDance, da China. Mas o ponto que o Congresso americano se uniu com tanto fervor é que existe uma lei chinesa de 2017 que permite que o governo acesse dados pessoais que sejam relevantes à segurança nacional do país. E aqui eu também quero fazer um lembrete. Está aqui no Brasil. A justiça brasileira pode pedir acesso a dados pessoais de redes sociais quando isso é um problema para a segurança. Isso é dados de brasileiros, mas também pode. Só que o problema, de verdade, é que quase toda empresa explora os dados dos usuários. O ideal seria que os Estados Unidos fizessem a própria LGPD deles, né? Proibindo empresas também aí de coletarem tanto dados sensíveis em primeiro lugar, né? Coletar e depois vender. Lei geral de proteção de dados. E não é a primeira vez que uma venda forçada é proibida pela justiça americana. Em 2020, o Grindr teve que ser vendido por 608 milhões de dólares pra uma empresa americana. Sim, o Grindr, o Tinder das gays, era tido como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A mesma coisa do TikTok. As gays preocupadas, né? Saber se tem local. E os Estados Unidos entendendo o que, né? É uma ameaça à segurança nacional. A segurança nacional. Mas, enfim, piadas à parte. No caso do Grindr, a preocupação era de que o governo chinês pudesse ameaçar oficiais da justiça, do governo, com os dados do aplicativo. E assim, o aplicativo foi vendido pra uma empresa americana. No caso do Grindr, funcionou. Mas o TikTok é um pouco maior que o Grindr. E o CEO vai recorrer, porque ele entende isso como uma censura. No vídeo dele, bem sensacionalista, né? Mas é uma luta dele. Que ele publica, ele fala que é uma censura da voz dos usuários, que é uma censura da sua voz, que eles vão recorrer e prevalecer. Provavelmente, ele vai usar a liberdade de expressão como base pra recorrer, né? A primeira emenda da Constituição americana. A briga ainda pode envolver os usuários, que individualmente tomem medidas legais também. Outro problema dessa medida, apontada por algumas organizações também, é sobre os precedentes que isso pode trazer pra legislação americana, né? Que é, a proibição ou venda pode gerar, pode estabelecer no governo americano que o governo vai ter muito controle de rede social. E essa é uma preocupação da American Civil Liberties Union. E eles se manifestaram assim. Tem pesquisador de tech que diz que a venda é irrelevante à segurança nacional. E que ela vai contra o princípio do livre mercado. Vai ser da Georgia Tech. Essa história vai dar um papão. E um embrólho judicial muito legal de assistir nos próximos meses. Principalmente porque é eleição presidencial. E sabe o quê? O presidente Biden continuará fazendo sua campanha presidencial pelo TikTok. Afinal, é ali que os jovens estão, né? Ah, o Congresso americano se une pra banir ou vender aplicativos chinês, mas não pra regulamentar a arma ou o direito ao aborto da mulher, né? O país da liberdade. Vejo vocês numa próxima Curadoria. Uau! E aí Legenda Adriana Zanotto